Se você tem mais de 40 anos e busca uma mulher de valor para se relacionar, esse vídeo é pra você. Eu sou Larissa Lencar, especialista em relacionamentos, e eu te ajudo a se tornar um homem mais confiante e a encontrar a sua mulher de valor. Mais ou menos 60% dos meus alunos e mentorados são homens de mais de 40 anos, que já tiveram um relacionamento longo ou até se casaram e se divorciaram. E existe muito uma crença que, depois de certa idade, não é mais possível encontrar uma mulher especial, uma mulher atraente, feminina e virtuosa, pra construir um novo relacionamento, uma nova família. E essa crença não poderia estar mais errada. Eu tenho vários alunos que tiveram sucesso em encontrar a mulher de valor deles com mais de 40, 50 anos. Inclusive, dá uma olhada nessa mensagem aqui desse aluno de 57 anos. Encontrei a minha mulher de valor. Nos conhecemos no dia 15 de novembro de 2023, e a partir daí estamos juntos e com muitos planos para o futuro. Sou eternamente grato a este programa. Gostaria que todos os alunos tivessem essa mesma bênção que eu tive. Muito obrigado. Por isso, meu querido, não tenha medo. É totalmente possível encontrar a sua mulher de valor depois dos 40, 50, 60 anos. Não acredite se já te disseram algo diferente disso. E esse é o primeiro recado que eu tenho pra te dar nesse vídeo. Não tenha medo. Você é um homem incrível e merece uma mulher incrível. E se por acaso hoje você não tá se enxergando como o homem incrível que você é, você tá com autoestima baixa, autoconfiança fragilizada, decida mudar isso. Decida resgatar o homem de valor que existe dentro de você. Existe dentro de você um homem forte, confiante e protagonista? Não se deixe ser esmagado pelos traumas que você passou, por uma mulher que te deixou, por uma mulher que não enxergava o seu valor. Você é filho do Criador, filho de Deus, e merece o melhor dessa vida. Agora, erga o peito e decida que você será o homem que você nasceu pra ser. E que você vai parar de medir o seu valor de acordo com o que as pessoas dizem de você, de acordo com os elogios que te fazem, as críticas, com a aprovação ou desaprovação das mulheres. E vai passar a balizar o seu valor na opinião daquele que te formou. Então esse primeiro recado foi não tenha medo. Com todas essas lições aqui que eu te trouxe. E o segundo recado pra você que tem mais de 40 anos e busca uma mulher de valor é seja intencional. Porque embora seja totalmente possível você encontrar a sua mulher de valor hoje, você também não tem tempo a perder. Cada dia a mais que vivemos é um dia a menos que temos. Se esse é um sonho, é um desejo que arde no seu coração, ter uma mulher especial, uma parceira de vida, uma companheira pra você dividir momentos, alegrias, tristezas, ter intimidade, construir uma nova família, se esse é um desejo que arde no seu coração, ter essa mulher especial, seja intencional, pois você não tem mais tempo a perder. Na verdade, nós nunca sabemos quanto tempo ainda temos. Eu estou aqui falando e acredito que ainda tenho muitos anos de vida, mas pode ser que não. Nós nunca sabemos exatamente quanto tempo de vida ainda temos. por isso, devemos querer alcançar os nossos sonhos sem espera, sem demora. Muitos homens têm sonhos. Sonho de fazer uma transição de carreira, sonho de mudar de cidade, sonho de encontrar uma mulher especial, mas ficam adiando esses sonhos por causa do medo. Eles têm medo de se arriscar e por ficarem reféns do medo, o tempo vai passando, muitas vezes se envolvem com mulheres incompatíveis. Às vezes a mulher não é nem ruim em si. Às vezes ela até é uma mulher de valor, mas é uma mulher incompatível com você. Não é a sua mulher de valor. E aí o tempo vai passando e cada vez você perde o seu bem mais precioso. A única coisa que você não pode comprar que é o seu tempo. Entenda uma coisa, meu querido. A vida, a sua vida, pode mudar muito rápido quando você é intencional. Muito rápido é conseguir em semanas o que você não conseguiu conquistar, muitas vezes em anos. Quando você é intencional nas suas ações e segue a direção certa, sem desvios, sem olhar para trás, sem perder de vista o seu alvo, milagres acontecem. Por isso, seja intencional para encontrar a sua mulher de valor. Não haja como se você não estivesse buscando. E quando te perguntam, mas e aí, você está solteiro? Você está querendo algo sério? Ou você está curtindo essa fase? Seus amigos te perguntam, a sua família te perguntam, aí você fala, não, eu estou ótimo, estou focada no meu trabalho, estou ótimo sendo solteiro, não estou querendo arrumar uma mulher para mim. Quando no fundo você quer sim. Só que sabe o que você está fazendo? Se auto-sabotando. É óbvio que você não vai falar que você está buscando qualquer mulher, que você quer uma mulher a qualquer custo, porque obviamente não é isso que você deve querer. Você está buscando uma mulher específica? Você está buscando uma mulher compatível? Dizer que está buscando uma mulher específica não é desespero, pelo contrário, é um alto nível de seletividade. Pensa agora, se você soubesse que determinada mulher está buscando um homem para ter um relacionamento, mas um homem específico. Que sim, ela quer ter um relacionamento, mas é como um perfil de homem específico. Olha como isso soa como algo de valor. Tá bom, Larissa, eu entendi tudo isso, mas como ser intencional, de fato, para encontrar a minha mulher de valor? Para encontrar essa mulher em pouco tempo? Você precisa executar três passos. Anota aí. Primeiro, saber encontrar mulheres de qualidade. Ou seja, se você não está encontrando mulheres de qualidade, no geral, você já precisa aprender esse primeiro passo. Porque o primeiro passo é encontrar mulheres de qualidade. Mulheres que aparentemente são sim mulheres de valor. O segundo passo é despertar interesse. Então, de nada adianta você sai com seus amigos, você vai à academia, vai à igreja, e você encontra mulheres que você acredita serem mulheres de qualidade. Mas você não sabe despertar o interesse. E aí o que acontece? Você não tem reciprocidade. E nada anda. Então, o segundo passo é despertar interesse. E o terceiro e último passo, quando você já tem algumas opções de mulheres de qualidade que você está conversando e elas estão sendo receptivas, aí vem o último passo. Que é saber selecionar a sua mulher de valor. É dentre as mulheres que você está conversando, você vai filtrar, saber avaliar os valores dessa mulher, entender se são compatíveis com os seus. E se também ela não é uma mentirosa, se ela é uma mulher de caráter. E ao final de tudo isso, com esse filtro e essa avaliação bem feita, você vai selecionar a sua mulher de valor. Então, encontrar mulheres de qualidade, despertar interesse e por último, selecionar. E por que esse selecionar é tão importante? Porque nem todas as boas mulheres são compatíveis com você. Você precisa sim encontrar uma boa mulher, mas que ao mesmo tempo seja compatível com você. Atraente, tenha valores semelhantes, e isso é totalmente possível. Inclusive, eu tenho muitos alunos que chegaram lá. Como é o caso desse outro aluno aqui, do Eduardo. Boa tarde, Larissa. Tudo bem? Me chamo Eduardo, sou seu aluno. Tenho 38 anos e nunca tive na vida uma namorada e nem ficante. Me considero um homem bonito, mas sempre tinha uma crava quando o assunto era mulher. Fiz várias sessões de terapias alternativas e psicanálise. Acredito que tudo ajudou, mas não foi o suficiente. Assisti todas as aulas do curso e coloquei em prática. Hoje estou namorando com uma mulher que venceu o concurso de Miss aqui da minha cidade, linda por fora e principalmente por dentro. Passando para agradecer, pois certamente era a cereja do bolo que estava faltando. E se você quer ter resultados semelhantes aos meus alunos, o que você precisa fazer é entrar no meu curso A Rota até sua mulher de valor. Porém, nesse momento, as inscrições para a Rota estão fechadas. Por isso, para você garantir a sua vaga na próxima turma, você deve colocar o seu nome na lista de espera. E eu vou colocar o link da lista de espera em algum lugar aqui. Quando você clicar nesse link, você vai precisar responder algumas perguntinhas e aí você estará cadastrado na lista de espera da Rota. E eu te indico já se cadastrar agora porque as inscrições para a Rota abrem e fecham muito rápido. Um grande beijo, meu querido e até a próxima!